É impressionante como a esquerda brasileira insiste em querer lutar contra avanços básicos, fundamentais, até contra direitos humanos básicos em nome de uma ideologia retrógrada, né? Como que a esquerda brasileira parece que parou ali na Guerra Fria e ainda vê o mercado e a iniciativa privada como se fosse uma coisa composta ali de demônios e o Estado como se só tivesse anjos, pessoas iluminadas, gente do bem, né? A gente vai ter, ou dependendo de quando esse vídeo sair, já teve a votação do saneamento básico no Senado. Nós aprovamos a lei do saneamento na Câmara dos Deputados, faltava a votação no Senado. E o PT e o PSOL estão contra, né? Não vai adiantar nada, sua oposição vai aprovar de qualquer jeito, oposição por oposição. Mas ainda assim, estão se posicionando contra um projeto que tem o potencial de dar acesso à coleta de esgoto a 100 milhões de brasileiros. 100 milhões de brasileiros hoje, século XXI, estão numa situação ainda medieval de basicamente estar com cocô no quintal. Isso é, assim, absolutamente inaceitável, pra falar o mínimo. Preciso inventar ainda, aliás, um adjetivo pra descrever essa situação, porque é realmente um negócio bizarro de dar medo quando você para pra pensar que tem 100 milhões de brasileiros sem acesso à coleta de esgoto. Será que você não consegue entender isso, seu cabeça de padre? E você tem a vanguarda do retrocesso ali, sendo representada na votação do saneamento pelo PSOL e pelo PT, votando contra esse projeto fundamental, primeiro pra dar acesso à água, mais de 33 milhões de brasileiros. E segundo, o saneamento básico pra 100 milhões de brasileiros, sem falar na importância desse projeto pra retomada econômica do país, né? É um projeto que tem não só o potencial de universalizar o saneamento básico no Brasil até 2033, como de trazer de 500 a 700 bilhões de reais em investimentos, né? Ou seja, a gente tá falando aí de um crescimento de 70, 80 bilhões de reais em investimentos, em geração de emprego e renda num momento que a gente vai ver a pior crise econômica da história do país. Bom, antes de explicar o projeto aqui pra vocês, peço que vocês aí se inscrevam no canal, clica no joinha, clica no sininho pra receber as notificações. Muito bem, o que diabo é esse projeto? O que essa lei do saneamento faz? A lei do saneamento é basicamente o seguinte, eu vou ler ponto a ponto, muito resumidamente e facilmente, porque qualquer um possa entender. A lei do saneamento obriga os estados e municípios a abrir licitação, ou seja, a promover concorrência no serviço de saneamento, né? Então, os investidores ali dos estados, das cidades, vão ter a oportunidade de apresentar suas propostas pra resolver o problema de saneamento, né? Pra investir dinheiro privado no saneamento básico da população. Então, é aumentar o ambiente concorrencial pra com mais agentes no mercado você ter um preço mais barato e você ter serviço de saneamento pras pessoas que ou não tem ou tem um serviço mal prestado. Muito bem. Além disso, e aqui, tá o principal ponto de resistência das esquerdas, né? Do PT e do PSOL, principalmente. As empresas estatais, elas podem renovar os contratos que já tem hoje, né? Então, não tem nenhum tipo de proibição, ah, é... empresa estatal não pode mais prestar serviço de saneamento, né? Ou é obrigado a quebrar contrato. Não, isso não existe. O negócio é o seguinte, a empresa estatal, pra renovar o contrato, ela precisa provar que consegue universalizar o saneamento básico até 2033. E esse é o ponto que a esquerda tá contra, né? Ou seja, a esquerda tá contra, basicamente, que caso tenha uma empresa estatal que não tenha, que não consiga comprovar que tenha capacidade de universalizar o saneamento básico até 2033, né? Daqui a mais de 10 anos. A esquerda quer que essa empresa estatal continue prestando serviço, mesmo sem ter a capacidade de prestar esse serviço. Ou seja, tá mais pensando em manter a empresa estatal porque ela é estatal, e ponto final, e pensando menos em quem realmente interessa, que é quem vai ser atendido. No final das contas, o que interessa é se a empresa estatal, se a empresa é privada que vai prestar o serviço, se o serviço é bom e é barato. Tô negando! O que interessa é que o cara esteja bem atendido, que ele tenha coleta de esgoto e que ele tenha acesso a água potável. Mas a preocupação da esquerda é, não, precisa ter uma empresa estatal incapaz pra continuar precisando aquele serviço. Ei, inúteis! Agora não é hora de ficar falando bobagem! É um negócio imbecil, assim, chega até a ser mau caráter, má fé, chega a ser maldade pura até. Porque você tá pouco se importando com o cara que não tem o tratamento de esgoto, com o cara que não tem acesso a água potável, só pra manter uma empresa estatal. E você tem um lobby gigantesco de governadores porque eles querem manter a empresa estatal, de saneamento, porque é bom eleitoralmente, né? Puro oportunismo, pura canalice. É só pra inaugurar a obra de saneamento e falar, olha, fui eu, governador, que trouxe o saneamento aqui pra cidade, através dessa empresa estatal. E outro ponto também é o loteamento de cargo, né? Escândalo de corrupção, ou mesmo sem escândalo nenhum, só pra enfiar ali gente no cabide de emprego de empresa estatal de saneamento e manter esse poder de barganha dos governadores para com as suas respectivas assembleias legislativas. Possibilita a contratação em bloco, em consórcio, ou seja, pros municípios menores, qual que é o grande argumento da esquerda? Só a empresa estatal consegue atender os municípios menores, que sozinhos eles não são capazes de dar lucro, etc. Muito bem, a legislação tá resolvendo justamente essa questão, falando o seguinte, o município que não é interessante financeiramente pra empresa contratar, ele pode ali fazer um consórcio, fazer um bloco de municípios pra ser interessante fazer aquele contrato de saneamento e a empresa privada prestar esse serviço de saneamento, né? E ponto final, não tem nada de ruim nisso, né? Resolve uma das críticas da esquerda, mas eu acho que é justamente por isso que eles não querem que faça, né? Porque aí acaba o argumento deles. Ah, não, precisa manter a empresa estatal porque é interesse público, ou atende aquele lugar remoto, não sei o quê. Se tiver um bloco e um consórcio, se torna economicamente viável, lucrativo e, portanto, interessante pra iniciativa privada. E é isso que a esquerda não quer. Por mera imbecilidade ideológica, né? Por cegueira, por querer seguir a ideologia a todo custo, não interessando quem é que sai prejudicado com isso daí. Além disso, o licenciamento ambiental em regra, né? Do saneamento básico vai ficar como competência dos municípios. Não é uma grande mudança, já que a maior parte do licenciamento fica com os estados de qualquer jeito, que é quem realmente tem estrutura pra fazer esse licenciamento. Pra quem não sabe, aliás, eu sou relator do projeto de lei geral do licenciamento ambiental. Até hoje a gente não tem legislação federal sobre licenciamento ambiental. Você só tem legislação infralegal, o que causa uma insegurança jurídica enorme, o que diminui os investimentos, principalmente infraestrutura e também saneamento básico. E esse projeto deve ser votado logo já no segundo semestre deste ano. É o meu relatório da lei geral de licenciamento, também com potencial de trazer, assim, trilhão! Trilhão de reais, assim, fácil nos próximos 10, 15 anos de investimentos pro Brasil. E um outro ponto fundamental desse projeto é a obrigatoriedade de fim do lixão a céu aberto, né? Então, as grandes cidades e as regiões metropolitanas têm até 2021 pra acabar com o lixão. Cidades com mais de 100 mil habitantes até 2022. De 50 a 100 mil até 2023. E quem tem medo de 50 mil habitantes até 2024. Também, século XXI, né, meus amigos? Não faz também mais o menor sentido você ter lixão a céu aberto. Enfim, com todos esses avanços e coisas racionais, assim, não precisa ser liberal, não precisa ser conservador pra concordar com esse programa. É um negócio lógico, racional, né? Deputados de esquerda votaram esse projeto na Câmara dos Deputados. PT e PSOL não votaram, mas deputados do PSB, do PDT, votaram a favor porque é um negócio óbvio. Óbvio. Universalização do saneamento básico até 2033 já deveria estar universalizado, mas a gente ainda tá dando prazo, criando o arcabouço jurídico legal pra que a gente tenha esse investimento. É geração de emprego, é geração de renda, é atendimento do saneamento básico, melhora a questão da saúde preventiva, desafoga o SUS. Já tem estudos comprovando que cada um real que você investe em saneamento básico, são quatro que você economiza no SUS. Enfim, é basicamente um projeto que é só coisa boa. É ganha, ganha. Ganha a empresa que investe, ganha o consumidor, ganha todo mundo. Mas por uma visão, assim, né? Um cabreço ideológico. E pra jogar pra plateia ou pros próprios governadores, por uma questão oportunista de poder, você tem aí PT e PSOL votando contra.